Olá, este é um episódio do programa educacional do CDT, Centro de Doenças Tromboembólicas do Hemocentro da Unicamp e da SBTH, Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Eu sou Joyce Aniquino, atual coordenadora do CDT e presidente da SBTH. Estarei com vocês durante todo esse programa. Espero que aproveitem. Cada vez é maior o número de pacientes que utilizam os anticoagulantes orais, em especial os anticoagulantes orais diretos. Se por um lado eles são muito importantes para a prevenção de diversas complicações, temos o lado do risco de sangramento aumentado. E para falar sobre isso, eu tenho comigo hoje a doutora Márcia Fayard de Abreu, que é cirurgiã vascular e preceptora dos residentes da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Obrigada, agradeço o convite e estou à disposição. Doutora Márcia, quando nós estamos com um paciente que utiliza um anticoagulante oral direto e que apresenta um sangramento, quais as medidas que nós podemos ter para a resolução desses quadros? Toda vez que um paciente anticoagulado apresenta um sangramento que precisa de um atendimento médico, que demanda um atendimento médico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é suspender o uso do anticoagulante, iniciar medidas de suporte básico para esse paciente, monitorização, reposição volrênica, tentar descobrir qual é o anticoagulante que ele faz uso e quando foi a última vez que ele tomou o remédio, o horário da última dose. Coletar exames laboratoriais também é muito importante, o hemograma, principalmente para a gente avaliar algumas plaquetas, o coagulograma é importante, apesar da gente não ter relação direta entre a alteração do TP e do RNI com os anticoagulantes orais diretos, é importante que a gente avalie a coagulação desse doente, que vem alterado nos pacientes tomando varsalina, o RNI vem aumentado. Função hepática e função renal também são importantes nesse momento inicial de avaliação, lembrando que os anticoagulantes orais diretos tem uma parte de estressão renal, então o paciente que tem alteração na função renal, ele demora mais para eliminar esse fármaco, então é importante que a gente conheça a função renal do paciente. Fora isso, a gente precisa, depois de estabilizar inicialmente esse paciente, tentar descobrir o motivo de sangramento, que levou a procurar atendimento médico, e tentar tratar esse sangramento, sangramento de trato idóceo intestinal, atualmente o paciente faz uma endoscopia, uma colunoscopia, ou em sangramentos que a gente precisa de procedimentos cirúrgicos, é importante que a gente controle esse quadro, estabilize o doente, principalmente porque ele vai precisar voltar esse anticoagulado assim que possível. Em casos mais extremos, a gente deve pensar em transfusão para esses doentes, enfim, controlar com suportes mais específicos de reposição e transfusão, e se possível, guardar bem a vida nos fármicos para que o paciente estabeleça. Existe algum tratamento muito específico, tipo um antídoto ou um reversor, para esses anticoagulantes orais diretos? Existe. Recentemente, o reversor para os anticoagulantes orais anti-10A, ele foi aprovado aqui no Brasil, já era aprovado pelo FGM, recentemente foi aprovado aqui. É uma medicação de alto custo ainda, que não é encontrada em todos os centros, e que deve ser utilizada e indicada em casos muito específicos, principalmente porque existem complicações, complicações trombóticas, inclusive, para o uso desses cirurgiões específicos. Nós falamos, então, de um sangramento agudo, mas imagina um paciente que usa um anticoagulante oral direto e que, de repente, precisa ser submetido a uma cirurgia de urgência. Quais as medidas que nós devemos tomar? Toda vez que um paciente chega para um procedimento de urgência, a gente, sempre que possível, deve aguardar a meia-vida desses fármacos, desses anticoagulantes orais diretos. Nem sempre a gente consegue aguardar, mas, felizmente, na maioria das vezes, a gente consegue aguardar a meia-vida dessas medicações com suporte clínico inicial, até que tenha um diagnóstico mais preciso, que o paciente faça os exigentes necessários, e, eventualmente, com hidratação, analgesia, início de antipiose terapia, se for o caso, para que a gente aguarde a meia-vida desses fármacos. Eventualmente, a gente não consegue e a gente precisa sempre ponderar o risco de se aguardar e de submeter o paciente a uma intervenção de eles. Além dessas cirurgias de urgência, um paciente que toma esse tipo de medicamento e que tem uma cirurgia eletiva, é diferente a conduta nesses casos? Na cirurgia eletiva, a gente consegue orientar e preparar esse paciente para os procedimentos, indo em relação aos antipoagulantes orais diretos especificamente, para procedimentos de menor corte, como uma endoscopia, uma polondoscopia, a orientação é que os pacientes suspendam a medicação ou não usem a medicação por pelo menos 24 horas antes dos procedimentos. Procedimentos maiores, cirurgias abdominais, neurásticas, a recomendação é que esses pacientes aguardem 48 horas sem medicação para que sejam submetidos aos procedimentos cirúrgicos, às intervenções. Lembrando sempre que, como eu disse anteriormente, o clínice é importante, inclusive para a gente suspender essas drogas, os pacientes com clínice alterado abaixo de 50 e mais pontualmente abaixo de 30, a gente deve aguardar no mínimo 36 horas, mesmo para os pacientes menores, sem que o paciente esteja descalmado. Agora, uma pergunta que eu acho que é muito difícil, porque tem várias situações, mas é claro, você tem um paciente que precisa de uma anticoagulação, ele tem uma complicação, a gente suspende esse medicamento, quando que nós podemos reintroduzir essa medicação? Essa resposta realmente é difícil, mas assim, é sempre o mais breve possível. O paciente que necessita do anticoagulante, a gente precisa estabilizar esse doente o quanto antes, tirar do risco de sangramento, para que ele volte a tomar a medicação o mais breve possível. Então, é a famosa resposta do depende, depende no pós-operatório, na parte cirúrgica em especial, tanto da parte anestésica como da parte do cirurgião, o risco de sangramento desse paciente no pós-operatório, por exemplo. Os bloqueios anestésicos, hackeanestesia, perianestesia, a recomendação é que a gente introduzir um anticoagulante, um procedimento anetivo, por exemplo, pelo menos seis horas após o bloqueio anestésico, desde que o risco cirúrgico, que é avaliado pelo cirurgião, que acabou de fazer o procedimento, não seja alto. Então, assim, no mínimo seis horas de pós-operatório e o mais breve possível é um procedimento anetivo de sangramento. Tá ótimo. Eu gostaria de saber se você quer colocar algum alerta ou finalizar sobre alguma informação para os profissionais da área de saúde de cuidados em relação a sangramento diante do uso de um DOAC. É, é sempre importante conversar com o doente que chega no pronto-socorro, que chega tomando anticoagulante. É importante a gente se atentar no tipo de fármaco, no tempo que ele tomou a última dose, eventualmente a gente está muito perto do efeito da medicação parar. A gente consegue fornecer um suporte clínico para esse doente até que a medicação deixe de circular, aí a gente termine a meia-vida do remédio. Então, é dar um pouco de controle nessa hora inicial para os pacientes de suporte clínico e eventualmente pedir ajuda de especialistas vascular, de meteorologista para um suporte mais avançado. Então, eu agradeço muito e até um novo encontro para falar de outros assuntos. Obrigada. Obrigada. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus colegas. Outros episódios estão disponíveis no site do CDT e da SBTH. Aproveitem!